O casal estava em casa com seus dois filhos quando a família foi surpreendida por quatro homens encapuzados que invadiram o imóvel por volta das oito e meia da noite. Um dos bandidos estava armado e a quadrilha conseguiu render as vítimas, que foram trancadas em um closet e só conseguiram escapar certo tempo depois. Assim que a polícia militar foi informada do crime, todas as unidades da região foram mobilizadas à procura dos ladrões. Eles fugiram levando um Corolla e uma S10, que foram encontrados em Nova Prata do Iguaçu. Ao notar a presença policial, os motoristas fugiram em alta velocidade. O Corolla foi visto mais uma vez após alguns instantes, quando estava no trevo da PR-281 que leva à comunidade de Alto Bela Vista, o que deu início a mais uma perseguição, quando o bandido perdeu o controle e caiu com o veículo em uma valeta da estrada que leva a linha Cristo Rei. Igor Fernando da Costa e um adolescente de 17 anos acabaram presos em meio à lavoura. Com eles, foi apreendido o revólver calibre .22 usado para ameaçar as vítimas e também os objetos levados no assalto. Já a caminhonete foi recuperada em dois vizinhos após a prisão de Augusto César Grille. Ele carregava os cartões de crédito e documentos tomados no crime e foi encaminhado com os comparsas à 19ª subdivisão policial. Os objetos levados na ação dos ladrões foram devolvidos à família e os quatro acusados permanecem na carceragem temporária à disposição da justiça. E aí E aí